Então, bem-vindos e bem-vindas a este vídeo, onde iremos falar sobre Aquário, enquanto arquétipo e energia de aprendizagem de todos nós, a Lua Nova, nesse mesmo signo, e os trânsitos mais interessantes para as próximas semanas, e ainda introduzir um conceito que é da Astrologia das Empresas, dando como exemplo aquilo que se chamam as Sete Magníficas, e uma em particular, Aquariana. Então, espero que seja de vosso interesse, o meu nome é João Medeiros, pratico Astrologia há mais de 20 anos, e é com muito agrado que faço estas reflexões. Então, sobre Aquário, em geral, décima primeira energia zodiacal, do zodíaco tropical ou natural, associada ao máximo do inverno, portanto, é uma energia mais fria, mas já com aumento da luz natural. Ou seja, a duração do dia no hemisfério norte aumenta. E isto implica que, de facto, há algo de especialmente luminoso, embora frio, nesta energia em particular. E, por isso mesmo, tem como regente Saturno, que é o planeta mais austero, mas também é o planeta da ciência, das estruturas e dos sistemas sociais, e corrigido por Urano, considerado o astro dos céus, do espaço, da inovação e da individualidade e da independência. Então, todos estes são temas importantes para quem tem Aquário como energia dominante, ou haverá sempre fases na vida em que nós temos que desenvolver mais esta energia, ou este processo, que têm a ver com questões de mentalidade, sociabilização, ideias e diferenciação. Já agora, mentalidade, ideologias, diferenciação e individualidade. São temas muito pertinentes para esta altura do ano e para este arquétipo em especial, para esta energia em especial. Claro que mais enfatizadas em pessoas de solo aquário ou de ascendente aquário, mas são aprendizagens de todas as pessoas, sempre. Então, é um signo de ar e não de água, como algumas pessoas pensam, ou seja, é um signo intelectual e mental, apesar do nome, e do meio da estação. O meio da estação indica que é um signo de modo fixo, ou seja, resiliente e determinado e resistente. Mas resistente a nível do ar. Resistente a nível do ar é resistente e teimoso a nível das ideias. E, por isso, é que, por exemplo, muitos desportistas campeões mundiais mais frequentemente são signos solares de aquário do que de fogo. Eu posso dar alguns exemplos. Desde Kelly Slater no surf, Michael Jordan no basquete, Mark Spitz, natação, Babe Ruth, beisebol, futebol, Cristiano Ronaldo, Eusébio e muitos outros. Ou seja, é uma energia que nos permite sermos determinados nas nossas crenças. E isso é muito importante. Mas é igualmente importante saber em que é que, na sociedade, nós nos distinguimos. Ou seja, qual é que é a nossa essência e individualidade. Ou seja, o que é que nós temos de diferente, único, especial, não tendo medo de expressar perante os nossos, perante os próximos, perante os nossos amigos, perante os grupos, não ter receio de expressar essa mesma diferença, que, aliás, é a nossa proposta em termos de missão de vida. Isto é, todos nós viemos trazer algo de único e de especial e de novo ao nosso clã, à nossa nação, à nossa cultura, à nossa época. E que, muitas vezes, isso é expressado pelo ascendente, pelo seu regente, mas, igualmente, pelo planeta Urano, onde, muitas vezes, simboliza zonas do nosso mapa natal, onde nós podemos ser geniais e podemos dar saltos quânticos. Então, o salto quântico, ou seja, um salto muito rápido, num período curto de tempo, e que implica uma realização material até muito forte, é também um apanágio deste signo, e que está muito ligado, por isso mesmo, à tecnologia. Ou seja, quem tem esta energia bem desenvolvida são, normalmente, pessoas que, para além de uma certa inteligência, têm uma certa capacidade para entender como usar tecnologia, sejam redes sociais, tecnologia digital, maquinarias, outro tipo de produtos, para se expandirem e irem mais além. Ou seja, não só é um signo futurista, com capacidade de visão para além da matéria, e por isso é que, em aquário, nós estamos no topo da montanha a ver a serra, não estamos a subir a montanha, porque isso é capricórnio, em aquário nós vemos o panorâmico total do espaço e da Terra. Então, é, de facto, um signo de visão muito aberta, muito ampla, mas que sabe, não só ser resiliente nas suas ideias contra ventos e marés, mesmo que sendo a única ovelha negra, isto é, tem muito a ver com nós assumirmos aquilo que temos de único e de diferente, sem receio, e blindando-nos mentalmente em relação a influências externas. Então, muita dessa é a proposta aquareana, porque assim é que estamos verdadeiramente a criar uma sociedade mais plural, ou seja, uma sociedade mais rica. Então, a proposta desta fase do ano também é a nossa compreensão em que é que somos diferentes, únicos, como é que podemos usar a tecnologia a nosso favor para, precisamente, nós expandirmos nessa manifestação do eu na sociedade, ajudarmos a sociedade e com que ela também fique mais rica e mais completa. Então, assim, genericamente, são algumas ideias interessantes ou importantes para abrirmos aqui o tema e, já agora, para irmos para o mapa da Lua Nova. A Lua Nova acontece dia 9 de Fevereiro, na altura em que está a ser lançado este vídeo, perto das 23 horas, hora portuguesa. As Lua Nova são sempre alturas de pico de energia e também de renovação e, neste caso, é pedido que nós tenhamos uma renovação em tudo o que tem a ver com a energia do aquário. Voltar a contactar amigos, perceber como funcionamos em equipa, perceber a nossa identidade, assumir a nossa diferença e usar tecnologia, usar contactos sociais. Então, tudo isso são temas importantes a lembrar nesta altura. Ainda por cima, estando Mercúrio em Aquário, a enquadratura Júpiter, ou seja, a comunicação altamente expandida, mas também é importante lembrarmos que temos o regente tradicional Saturno em peixes, o que implica a importância de nós também fazermos as coisas com alma e com sentimento, com profundidade, com sentido de missão sagrada. Ao mesmo tempo, esta Lua Nova faz quadratura a Urano, o que implica, à partida, que neste próximo ciclo de 28 dias, socialmente, pode haver, de facto, mais avanços e também mais surpresas em termos de acontecimentos políticos mundiais. Mas, sobretudo, uma aceleração do uso da inteligência artificial e de outro tipo de tecnologias. Então, se tu tiveres, por exemplo, nascido perto de 9 de maio, então não só este mês poderá ser um mês mais refrescante e de mudanças, como todo o ano que vais ter pela frente. Se tiveres este grau 20 de aquário noutro qualquer importante ponto do teu mapa, é normal que sintas uma revitalização nessa mesma área de vida. Então, já agora, quais é que são aqui os trânsitos mais relevantes para os próximos dias? Para além destes, eu apontaria a entrada de Marte em aquário no dia 13, que é uma terça-feira, dia de Marte, estando ele em conjunção com Plutão, um trânsito bastante intenso e que tem a ver com o empoderamento pessoal nestas ideias que nós falámos, ou seja, da tecnologia, da diferenciação, da mentalidade resiliente, da energia de grupo, etc. Mas, coletivamente, é normal, quando Plutão passa por Marte ou Marte por Plutão, que haja um bocadinho mais de tendências bélicas ou explosivas em termos de política mundial. Em todo o caso, temos também outros acontecimentos onde eu destaco a conjunção Vênus e Marte em aquário oposta à Lua no dia 22 de Fevereiro. Uma proposta, por um lado, para estarmos mais unidos com as pessoas que amamos, mas é normal que haja ao mesmo tempo alguma incerteza na forma como poderemos fazer, ou seja, entre a componente familiar versus a componente pessoal, afetiva, poder haver aqui alguma incongruência, mas é um trânsito à partida simpático, particularmente para quem tem energia de Marte dominante, ou seja, com energia de carneiro e com energia de escorpião. Lua Nova no dia 24 de Fevereiro. Temos também, antes disso, o quarto crescente dia 16 de Fevereiro. Para quem segue o mercado de acionistas, perceber os quartos minguantes, crescentes e Luas cheias e Luas novas é mesmo muito importante. E no dia 28 temos uma tripla conjunção de Sol, Mercúrio, Saturno em Peixe, que é uma proposta de alinhamento precisamente entre o nosso pensamento e a nossa missão mais profunda e existencial espiritual. Então, é um dia interessante, é uma quarta-feira ainda por cima de Mercúrio, para nós termos as coisas muito esclarecidas no papel, na nossa mente, perante as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, o que é que nós queremos e, sobretudo, qual é que é a contribuição que queremos dar ao mundo. Porque a energia de peixes, que inicia no dia 19, é uma energia de gratidão e de contribuição gratuita ao mundo. Então, são estas algumas notas importantes em termos de trânsitos que eu queria deixar aqui em relação ao próximo mês, mas queria introduzir, já agora, aproveitar, um novo conceito que é estranho para algumas pessoas, que é o conceito, e dar um exemplo, já agora, que é o conceito da astrologia das empresas. Ou seja, o conceito da astrologia das empresas. Então, para quem não sabe, é importante esclarecer que as empresas, grandes ou pequenas, podem ter também um mapa astrológico. E o mais estranho e incrível é que esse mapa astrológico também reage a trânsitos. Então, tu podes ter uma ideia da história de uma empresa conhecendo bem o seu mapa. Quem diz uma empresa diz mesmo uma moeda como o euro, por exemplo. e saber coisas tão incríveis como as flutuações de subida e descida do euro, ou mesmo das flutações de uma empresa, com base no seu mapa astrológico. Então, é verdade que acompanhando trânsitos, esse mesmo mapa astrológico, e sabendo mais informações sobre a criação dessa empresa, é possível ter um instrumento engraçado para perceber também a missão da empresa, que ela vem trazer ao mundo. E, é verdade que muitas vezes não se sabe a que horas nasceu a empresa. Isso dificulta. Temos a certeza do mapa com casas e com ascendente, mas temos outros indicadores úteis. Então, só para terem uma ideia, existe, existe no mercado de ações ou no mundo empresarial, empresas consideradas as sete magníficas dos Estados Unidos. São consideradas as sete maiores que movimentam mais dinheiro e que têm mais poder de, digamos que, penetração no mundo. E essas sete magníficas são as seguintes. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon, Facebook e Google. Neste momento são as sete magníficas. E é interessante perceber como é que elas se agrupam astrologicamente, porque em termos de agrupamento de setores, as três primeiras que eu disse, Microsoft, Apple e Nvidia pertencem a um setor tecnológico. Tesla e Amazon pertencem a um setor de serviço base de segunda necessidade ao público, chamado consumer discretionary, é assim que se chama em inglês. E, finalmente, Facebook e Google já se encaixam no outro setor, mais de comunicações. e é interessante ver se virmos os signos solares das mesmas, que as três primeiras que eu referi têm signos solar carneiro, que são Apple, Nvidia e Microsoft, e trabalham em áreas de alguma semelhança. Amazon e Tesla, que fazem produtos e têm um género de negócio diferente, embora também usam tecnologia, são signos solar caranguejo. O que quer dizer que das sete magníficas, cinco têm signos solares cardinais, de início de estação. E, já agora, qual é que é o interesse disto? É que, muitas vezes, em termos da vida material, dinheiro, empresas, os signos cardinais são mais fortes, são mais potentes. Então, em média, uma empresa que nasce com um sol num signo cardinal, em média, tem mais capacidade de materialização dos seus resultados. Ou seja, mais capacidade de ter sucesso. E isto é exemplificado precisamente por estas, e já agora, não está aqui, nos saturnos das respectivas empresas. Interessante também saber que o dólar nasceu com o signo solar carneiro, e é uma moeda vitoriosa, e que a bitcoin e o euro nasceram com o signo solar capricórnio, o que quer dizer que também tem a tal energia, ou a tal assinatura de início de estação, que à partida para temas materiais e empresariais, como são energias mais de direção e de objetivo, tendem a ter mais sucesso. Depois temos o Facebook signo solar aquário, e é um mapa que vamos ver, e já é outro tipo de empresa, não cria propriamente produtos físicos, como uma Tesla, ou mesmo como uma Apple, e a Google, que é virgem de signo solar, embora lua em aquário, e também está noutro setor, mais ligado à pesquisa de informação e dados. Então, também não produz propriamente um produto material físico, ok? Então, daí também ser signo mutável e signos fixos. O mapa do Facebook eu trouxe uma vez que é aquariano, e é dos poucos mapas aquarianos que eu tenho de empresa, e é particularmente interessante porque, se nós considerarmos o meio-dia solar, porque não sabe a hora, mas que é um critério normal, seja para países ou para empresas, vemos que tem um ascendente de gêmeos, o que faz bastante sentido, no sentido em que tem como propósito a comunicação entre as pessoas, sol aquário é algo que é uma rede social, ou seja, que liga grupos de pessoas pela internet, que é algo aquariano, então faz bastante sentido ser uma empresa aquariana, mas tem a lua em caranguejo, e normalmente quando mapas de empresas têm planetas em caranguejo têm tendência a ser mais populares, nomeadamente a lua que representa os clientes, e o que os clientes precisam, casa 3, é a comunicação, então é o que também o Facebook veio dar, lua em caranguejo, um grande público, trigna Vênus em peixes, à partida a proposta é ver união entre as pessoas, mercúrio em capricórnio, há uma componente empresarial, mas não muito forte, curiosidade, Saturno, também em caranguejo, retrógrado, quer dizer que o Facebook já foi chamado a atenção várias vezes por violar as regras e violar as leis em termos de anonimato do público, porém é relativamente comum empresas muito, muito grandes terem nascido com Saturno em caranguejo, aconteceu mesmo por exemplo com a Tesla, com a Microsoft e com a Apple, a Microsoft talvez não, mas a Apple sim, porquê que isso acontece? porque quando a empresa se torna pública e é comprada pelo público do mundo inteiro, o público do mundo inteiro é caranguejo, ou seja, quando a empresa vende ações para o público, para a sociedade, sendo caranguejo o signo do povo, então por isso é que sente-se a turno as estruturas, quando uma estrutura de uma empresa está muito distribuída em termos de ações pelo povo, pelos acionistas minoritários, faz sentido que tenha Saturno em caranguejo, então teoricamente é mais potenciador para o sucesso de uma grande empresa a longo prazo tendo acionistas pelo mundo inteiro que tenha Saturno em caranguejo, que é o detrimento de Saturno e não Saturno, por exemplo, em Capricórnio, o que é a partir de um contrassenso astrológico, mas que faz todo o sentido quando nós percebemos a realidade e o funcionamento das coisas. Então, já agora, quando Júpiter transitou pelo Sol do Facebook, o Facebook teve uma expansão muito grande e teve também nas suas ações, ações de mercado, uma valorização grande, mas quando Saturno atravessou o Sol, o Facebook teve uma crise muito grande, ok? E também os graus funcionam em termos de correspondência a anos de vida do Facebook. Então, foi só uma nota de como é que muitas vezes também podemos ver a funcionar em coisas como empresas os signos astrológicos e esta linguagem fantástica que é a astrologia. Então, desejo um feliz lua nova de aquário. Se estiveres interessados em cursos de astrologia para saber mais sobre isto, arquétiposceia.com Se estiveres interessado apenas em consultas, joamedeiros.com Muito grato.